Olá gente, tudo bem? Meu nome é Adriana e está começando mais um vídeo aqui no canal. Então gente, vai logo deixando o like no vídeo, por favor, pra quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Também comenta, tá? Que eu respondo todo mundo. Compartilha e também vai lá no meu Instagram, tá? Eu respondo todo mundo também por lá. Gente, hoje é sábado. Hoje eu vou estar falando um pouquinho, tá gente? Da minha vida, né? Como está a minha vida aqui com o YouTube. Como vocês estão vendo aí no estudo do vídeo, né? Está sendo meio difícil pra mim. Eu achava que isso não seria um problema, né? Mas está sendo um problema pra mim. E aí nesse vídeo eu vou estar explicando, tá? Porque eu não aguento mais ficar guardando pra mim. Eu não faço nada pra ninguém, pra as pessoas virem e querem ficar falando de mim. Ainda mais pra quem fala que me acompanha aqui no YouTube. Então gente, agora eu não vou estar falando nada, tá? Porque eu vou botar o telefone ali pra eu me sentar e falar tudo direitinho. Então é isso, meus amores. Bora lá pro vídeo. Gente, eu estava vendo aqui, tá? Não estou achando lugar pra apoiar o celular. Antes eu apoiava na cômoda, ó. Estava mesmo aqui. Aí eu sentava aqui e falava, né? Agora a cômoda está pra ali, está longe. Aí a imagem fica feia pra lá, porque lá está muito claro pra luz do dia. Também, quando eu vou gravar meus vídeos, quem é que filma pra mim é meu marido, tá? Vocês podem ver que aqui não tem tripé, não tem nada pra apoiar. Quem é que fica segurando o celular pra filmar, eu arrumando e tal, é tudo ele, tá? Então gente, eu vou falar assim mesmo, tá? É, segurando o celular. Porque, gente, tem que postar esse vídeo, tá postando esse vídeo hoje. Então, gente, vamos lá. Já tem três semanas que eu posto vídeo aqui no YouTube. Quando eu resolvi postar vídeo aqui no canal, porque meu marido estava sem trabalho. Também a gente não tinha de onde ficar tirando dinheiro, né? Pra comprar comida, pra comprar... Também pra comprar roupa, pra minha bebê. Porque, como vocês sabem, né? Pra quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu estou gestante, eu estou grávida. Eu já estou com oito meses, tá? E como a gente não tinha de onde tirar dinheiro, também, como eu já falei, tá? Meu marido foi atrás de trabalho, a gente ainda está indo, mas até a hora é nada. Aí, gente, eu resolvi gravar vídeo pro YouTube, né? Quando eu postei o primeiro vídeo aqui no YouTube, como eu já falei, foi três semanas atrás. Eu não tinha celular pra filmar, tá? Eu filmava pelo talent da minha filha. O talent da minha filha não tem memória e a imagem era muito ruim. Mas, mesmo assim, gente, eu peguei o tablet dela e filmei o meu primeiro vídeo. Aí, depois eu filmei o meu segundo vídeo, o terceiro vídeo. Toda vez que eu postava meus vídeos, gente, eu orava muito pra Deus, pra Deus entregar meus vídeos, pra todo mundo estar me acompanhando. Porque eu sabia que o YouTube, ele era uma fonte de ganhar dinheiro, né? Mesmo eu tendo só 100 inscritos, 200, eu postava vídeo, né? Toda feliz e acreditando que um dia Deus ia entregar meus vídeos pra mais pessoas. Um monte de gente ia vir conhecer meu canal. Aí, gente, eu fiquei na luta, né? Aqui no YouTube, postou do vídeo todo dia. Bom dia. Acho que foi no meu segundo vídeo, quando eu postei. Graças a Deus, chegou bastante gente no meu canal. Foi aí, então, que eu comprei um telefone pra mim, tá, gente? A irmã lá ainda não trabalhava, a gente não tinha dinheiro pra estar comprando um telefone. Aí, eu recebi o dinheiro do meu Bolsa Família, onde eu tive que pagar Wi-Fi e comprar comida. Aí, com o dinheiro do meu Bolsa Família, eu tirei 100 reais. Mas aqui não vende celular de 100 reais, né? Aí, eu queria comprar um celular bom, que é uma imagem boa, pra eu estar gravando meus vídeos, editando. Aí, foi, então, que a gente tinha a porta aqui, né? Quando o meu marido trabalhava, a gente comprou as portas pra cá, onde a gente mora. Mas as portas ainda não estavam botadas, né? Aí, eu falei pro meu marido pra gente vender a porta, que era pra interar com o meu 100 reais do Bolsa Família, que era pra gente comprar um celular, pra eu poder estar gravando o vídeo. Aí, a gente vendemos no mesmo dia, gente. Uma mulher veio comprar, a gente vendemos uma porta de 100 reais. Aí, a gente inteiramos com o dinheiro do Bolsa Família. Aí, compramos esse meu celular aqui, que hoje em dia tá me ajudando muito, que eu gravo vídeo. Aí, fica com a imagem mais boa do que era no tablet da Júlia, né? Eu acho o meu canal ainda muito pequenininho, tá, gente? Graças a Deus, os pouquinhos de inscritos que eu tenho aqui no meu canal, eles são bastante ativos e gostam de acompanhar o meu dia. Então, minha gente, eu só sei que foi a maior luta, gente, pra me conquistar vocês, tá? Pra vocês estarem aqui comigo hoje. Foi a maior luta, gravando vídeo todo dia. Tem noites que não dá nem pra mim dormir, que eu fico pensando, né, o vídeo que eu vou gravar no outro dia. Como todo mundo sabe, né, eu posto vídeo aqui toda noite, porque eu passo o dia filmando. Aí, quando eu termino de filmar, tem que editar e demora. Eu só tenho tempo pra postar à noite. Mas aí, graças a Deus, Deus tem me ajudado muito e tem me dado bastante força pra eu estar gravando vídeo e postando no mesmo dia, né? Antes de eu postar vídeo aqui no YouTube, gente, quando meu marido não tava trabalhando, até quando ele trabalhava, tipo, eu dormia bastante. Porque não tinha nada pra eu fazer aqui, né? Como vocês viram, né? Eu não tinha celular, a Júlia tinha o tablet dela, mas a Júlia assistia, vivia assistindo YouTube no tablet dela. Eu praticamente ficava deitada o dia todo. Desde quando eu comecei a postar vídeo no YouTube, eu botei YouTube como uma prioridade na minha vida, como um trabalho. Todo dia eu atordo cedo, gente, pra gravar vídeo. Quando eu vou deitar pra me descansar, já é 8 horas da noite, gente. Aí eu vou responder, gente, todo mundo. Eu gosto muito, gente, de responder todos os meus inscritos, porque eu orava muito pra Deus antes. Eu falava, não veja a hora de ter um monte de comentários nos meus vídeos, de ter um monte de inscritos. E agora tá tendo muito, 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 muito comentários. Aí eu lembro, né, que foi eu que pedi de Deus. Aí ele me deu. Aí eu sinto que eu tenho uma obrigação de responder todo mundo. Mas infelizmente, gente, não dá pra responder todo mundo, tá? Mas eu tento responder todo mundo. Por favor, gente, continue comentando, tá? Que eu amo muito. Mesmo assim, né? Aí agora, gente, eu vim falar de um assunto muito chato. Que eu achava que isso não ia ser um problema pra mim, né? Mas tá sendo um problema pra mim. Chega a minha cabeça dói quando eu vejo aquelas mensagens, né? Lá no meu Instagram, gente, tá chegando muito, 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 muito de mensagens de meninas daqui do YouTube. Meninas que me acompanham e meninas que têm canal no YouTube também. A maioria das meninas, gente, é... Elas chegam aqui mandando mensagem, né? Perguntando se eu divulgo o canal delas aqui no meu canal. Porém, gente, elas falam que não tem dinheiro pra pagar pra me divulgar elas, né? Mas aí, eu nunca, gente, divulguei ninguém aqui no meu canal. Aí, de uns dias pra cá, muita menina tá me mandando mensagem pra me ajudar elas, né? Que elas falam que querem ajuda pro canal delas. Mas aí, gente, é muita menina me pedindo ajuda. Aí, eu falei pra elas, né, gente, que o meu canal era pequenininho. Que, por enquanto, eu não divulgava ninguém porque eu acho meu canal pequeno. Aí, um dia, quando ele for um pouquinho maior, eu falei pra elas que eu ia começar a divulgar as meninas. Tem algumas também que falam que vão pagar, né? Oferecem valor. E também, gente, eu não queria tá cobrando dinheiro de ninguém pra me tá divulgando o canal. É muito difícil crescer aqui no YouTube. É muito difícil mesmo. A gente tem que lutar bastante. Eu sou muito grata a essas meninas que me acompanham. Porém, gente, não dá pra me ajudar todo mundo porque é muita menina. Se eu for ajudar uma, ou duas, ou três, tipo, as outras vão ficar tão raiva. Eu imaginei isso, gente. E pra cobrar também. Se eu for cobrar elas pra divulgar, tipo, se eu for cobrar 10 reais pra divulgar elas, tipo, elas vão ficar com raiva também. Porque elas deixam bem claro lá na mensagem, né? Que não tem condições pra pagar, pra me divulgar elas e querer uma ajuda minha. Mas aí, gente, é muita menina. A gente gravar aqui pro YouTube tá sendo muito difícil pra mim. Eu nem durmo direito, gente. Porque aqui no YouTube sempre foi um sonho pra mim. Eu sempre tive canal no YouTube. Antes de eu ter criado esse canal aqui, eu já tinha outro, aonde não deu certo. Aí esse canal aqui, graças a Deus, tá dando certo, né? Aí ontem, gente, eu recebi a mensagem de uma menina, né? Pedindo a minha ajuda. Aí eu falei que eu não tava divulgando ninguém no momento. Aí ela falou que era pra... Que era pra me ajudar elas, né? Porque elas me acompanham. E porque aqui no YouTube, uma tem que ajudar a outra. Ela falou que eu tinha mais que divulgar ela mesmo. Porque ela me acompanhava, assistia meu vídeo. E no final eu não queria ajudar ela. Essa menina, gente, ela tipo... Tava querendo, tipo, brigar com o milho, né? Pra eu me divulgar ela. Aí ela falou que meu canal nem era grande. Eu não queria ajudar ela. Imaginem quando fosse aí que eu não ia ajudar mesmo. E que eu tinha que ajudar ela porque... Porque ela já tinha me falado que ela não tinha dinheiro pra me pagar. Que ela fica vendo meu vídeo pra no final eu não ajudar ela. Aí pras outras meninas também, eu falei que no momento eu não tava divulgando. Mas no momento certo, quando meu canal estiver um pouquinho maior, Eu ia estar divulgando. Outras meninas, tipo, entenderam, né? Mas essa daí não entendem. Essa daí já veio ficar falando de mim, né? Aí eu pedi desculpa dela, que ela tava me entendendo errado. Aí, gente, foi muito chato. Porque ela me falou, né? Tipo, que eu entendi que ela quis falar. Que, tipo, eu não queria ajudar ela e nem outras meninas. Gente, se eu pudesse, eu ajudava todo mundo. Mas no momento, gente, eu fico muito cansada de estar postando vídeo todo dia. E também tem muita, muita menina, gente, que eu não tá divulgando todas elas. Aí ontem, gente, como vocês viram, eu divulguei uma menina aqui no meu último vídeo que eu postei ontem, né? Aí, essas inscritas que eu falei que eu não divulgava ninguém, veio lá, foi lá no meu Instagram. E também aqui nos meus comentários falou que eu não tinha falado que eu não divulgava ninguém. Eu divulguei a menina só porque a menina tinha um monte de inscrito. Gente, ontem eu divulguei essa menina no meu vídeo porque ela me pediu ajuda. Tipo, e sempre ficava mandando um monte de mensagem. Essa menina que eu divulguei ontem, eu já tinha falado pra ela que eu não tava divulgando ninguém, tá? Ela queria pagar pra eu me divulgar ela, mas eu falei que eu não queria aceitar dinheiro dos inscritos pra me divulgar eles, né? Até porque se eu aceitar dinheiro pra me tá divulgando outras meninas aqui, os pessoal também vão falar aí nos comentários. Eu tô me aproveitando e tal, que eu tenho que ajudar uma a outra. Aí, gente, eu prefiro não divulgar ninguém e também não cobrar ninguém, tá? Se eu divulgar ou não divulgar, do mesmo jeito, os pessoal vão falar de mim. Aí, essas outras meninas que pediam pra me divulgar, elas ficaram chateadas com o milho. Só porque eu divulguei a menina de ontem. Eu divulguei ela, gente, porque, como eu já falei, ela me mandou um monte de mensagem e falou que ia divulgar meu canal no canal dela. Ela nem me divulgou ainda, gente, porque ainda eu não enviei o meu vídeo pra ela, tá? Aí, uma menina aí no comentário veio falar que eu só divulguei a menina porque a menina tem um monte de inscritos. Mas não foi isso, gente. Eu divulguei ela porque ela pediu muito, me ajuda. Aí, pra não deixar, tipo, ela ficar mandando um monte de mensagem, né? Eu ajudei ela. Como eu já falei, que fosse possível, eu divulgava todas as meninas que estavam me pedindo. Mas é muita menina, gente. Aí, essa menina que pediu pra eu me divulgar ela, tipo, ela já me enviou o vídeo dela falando, né? Que é o nome do canal dela e tal. Aí, eu só fiz botar... Quando eu editei, eu só fiz encaixar lá no meu vídeo e postei. Mas aí, eu não achava que as outras meninas iam ficar com raiva, né? Aí, essa menina que eu divulguei ontem pediu um vídeo meu. Porque ela ia botar o meu vídeo no canal dela lá. Mas eu não enviei ontem, gente, porque eu terminei de editar meu vídeo. Já era tarde. Eu tava muito cansada pra gravar o mini vídeo meu, né? Pra enviar pra ela. Aí, eu falei pra ela que ela me divulguei outro dia, tá, gente? Em nenhum momento, eu divulguei ela com interesse no distrito dela, como essas meninas tão falando. Eu tô aqui na luta, gente. Na luta mesmo pra crescer aqui no YouTube. Então, é isso, gente, que eu queria falar, né? Que eu fico muito triste quando eu vejo essas mensagens, comentários dessas meninas. Quando tem comentários ruins aqui no meus vídeos, né? Até dá pra ignorar, né? Mas aí, vão lá no meu Instagram. Tipo, ficar falando de... Mandando um monte de mensagem ruim pra mim. Como se eu tivesse obrigação de divulgar elas. Tipo isso que elas falam pra mim. Mas aí, gente, eu fico muito triste. Eu fiquei mais triste ainda depois de ontem, gente. Que eu achava que não ia dar problema, mas aí tá dando, né? Não sei nem o que que eu faço, gente. Eu não sei se eu tobro pra divulgar elas. Ou então, divulgo todo mundo de graça. Ou então, não sei, gente. Porque, gente, é muita menina. Olha aqui onde o meu olho tá, gente. Hoje eu fui dormir tarde, respondendo todo mundo. Aí eu atordo cedo também, porque eu quero logo olhar meu YouTube estúdio. Aí amanhã, gente, eu tô gravando um vídeo mais feliz, né? Contando uma novidade. Mas hoje é isso, gente. Eu tô muito triste. Aí, gente, eu vim deixar claro aqui nesse vídeo, né? Pra essas meninas que tão falando de mim. É que eu não divulguei a menina de ontem por estar com interesse no descrito dela, nem nada. Eu espero que todas tenham me entendido, tá? E desculpa mesmo por eu não poder ajudar todo mundo agora. Eu fico muito cansada, gente. Pra postar vídeo todo dia. Aí, quando eu vejo essas mensagens dessas meninas, chega na minha cabeça, dói muito. Aí aqui, ó, gente, tá minha bebê. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham me entendido, tá? Desculpe essas minhas inscritas que me assistem. Eu não sei, gente, o que que eu faço. Deixa aí nos comentários, tá? Pra que me acompanhe. Se eu divulgo todo mundo. Ou como é que é, porque eu não entendo nada disso, tá, gente? Tipo, e do nada apareceu muita menina pedindo minha ajuda. Pra mim, gente, isso é muito novo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, tá? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, gente, é ver meus outros vídeos, tá bom? Tu vai tá me ajudando muito. Então é isso, meus amores. Tchau e até o próximo vídeo.